Fala aí pessoal, beleza? Novamente no jogo Fishing Planet para mais um vídeo, dessa vez no Lago Lone está para a gente capturar um peixe, vou mostrar aqui para vocês qual que é o peixe, deixa eu descer aqui um pouquinho, tá aí, é o Lepomes Microlophus, tá? A gente vai fazer a captura desse peixe nesse local aqui, bora lá, a intenção do vídeo aqui né pessoal é a gente tentar capturar o de troféu dele, tá? Então vou chegar aqui na beira do lago, vou mudar o modo de arremesso apertando o F11 né, na Steam para quem joga na Steam e arremesso mais ou menos aqui vamos ver, 12 metros, tá? Bora lá aguardar os peixes aí e ver o que que dá. Bom pessoal, eu vou recolher aqui novamente, vou apertar a tecla T, a gente vai alterar aqui para o horário aí da previsão, 1 hora da tarde né, onde o pico de atividade está bem alto. Bora lá novamente e agora sim vamos aguardar a batida dos peixes. Ó, tá aí, bora lá. E aí Opa, tá aí, ó, Lepomes Microlophus, não é de troféu ainda, vamos continuar. Opa, tá aí, ó, Lepomes Microlophus, não é de troféu ainda, vamos continuar. Lepomes Microlophus, não é de troféu ainda, vamos continuar. Lepomes Microlophus, não é de troféu ainda, vamos continuar. Deixa eu virar para cá, eita, o brilho do sol aqui não dá para ver não, agora sim, ó. Tá aí pessoal, olha só, hein, esse daqui tá bem grande, hein, show de bola, capturado aí o Lepomes Microlophus de troféu, show de bola. Então a gente fez o arremesso próximo, pessoal, aquela vegetação ali na frente, né, tudo próximo a essas vegetações, encontra aí o Lepomes Microlophus, tá. Tem nesse local aqui que vocês viram aí no comecinho, tá, a gente vai respawnar aqui também desse outro lado, ó, vou andar aqui para outro local que a gente também consegue a captura dele, aqui. Próximo aqui, próximo aqui entre essas vegetações, também, você arremessar por aqui também consegue. Tem ali na frente também, pessoal, deixa eu só andar mais um pouquinho aqui, chegar lá no fundo. É uma outra opção também que você consegue. Ó, tem por aqui, né, você pode fazer o arremesso, tem mais para cá, ó, vamos chegar lá no fundo, lá, que é melhor aí a posição, né. Ó, vamos chegar aqui, beleza, ó, por aqui, por aí também, aqui na frente a gente consegue, tá. Também tem outro local lá na frente, aqui, ó, o da ponte, né, a gente vai andar para cá e vai chegar aqui também próximo a essa vegetação aqui, também consegue, ou do outro lado, lá da ponte, tá. Então, pessoal, legal aí a captura do Lepomes Microlophus, né, que a gente conseguiu. Vamos lá apresentar o conjunto, pessoal, que eu consegui essa captura, é uma vara telescópica, essa daqui é a Teleflute 450, junto com molinete Mini Spin 800, uma linha de monofilamento, boia bombinha, anzol número 2 e ração com isca. 1,30m aí a altura da boia, tá. Um detalhe da linha, pessoal, essa linha tem resistência de 1,4kg, tá, então tá aí no detalhe, tá, pode ser anzol aí, é normal, não precisa ser esse sem farpo. Então, espero que vocês tenham gostado aí da captura, quem gostou aí, se inscreve no canal, deixe o seu like e obrigado, até a próxima, abraço!